Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Felipe MG, eu sou o Felipe e aqui nesse canal diversas vezes eu trago alguns vídeos comparando alguns microfones, placas de capturas e eu quero trazer também conteúdos de câmeras no futuro, quem sabe né, quem sabe, vamos ver se é possível, mas você gostou da ideia do canal? Aqui a gente também fala de videogame tá, e muito, e muito, mas você gostou da ideia? Deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e no vídeo de hoje eu estou aqui com esses dois microfones aqui que pra mim até o momento são os dois melhores microfones que eu já tive então eu estou aqui com o K670 e o BM800 eu já fiz aqui um comparativo do K669 versus o K670 que vai aparecer ali em cima ali, ali, bem ali no card pra vocês, tá bom? e na minha percepção o K670 obviamente ganhou, então ele merece ter o seu lugar no meu setup lembrando que eu vou deixar o link do BM800 na descrição, o link do K670 só pra vocês darem uma olhadinha e claro, o link também do K669, que assim, custo-benefício é topzera mas vamos falar de qualidade melhor de áudio? Vamos falar? então, a gente está aqui hoje pra comparar o BM800, certo? com o K670 pois é, a reputação do BM800 é muito grande de microfone picudo mesmo ele teve a época dele, vamos ser sinceros, ele teve a época dele ele teve não só a época dele, como durante vários anos quando se falava em melhor microfone custo-benefício, né? pra você tirar um áudio legal se falava do BM800, tá? então vamos lá o BM800 é um microfone XLR tá? então, pra você usar o BM800 na sua plenitude, com melhor qualidade você vai precisar de um Phantom Power que precisa de você ligar na tomada se você ligar ele no seu computador ligar esse USB que alimenta o Phantom Power no videogame não vai alimentar direito e o seu áudio vai ficar todo chiado vai chiar demais, tá bom? tanto que, eu estou falando agora pelo BM800 só mais pra frente vocês vão ouvir o K670 tá bom? então, vocês veem que o meu áudio ele está razoável, né? não vou falar que ele está perfeito porque não está quando vocês ouvirem o K670 aí o bicho pega, tá bom? então, pra você usar o BM800 na sua melhor qualidade você precisa de um cabo XLR macho pra XLR fêmea pra você conectar no Phantom Power você vai precisar de um outro cabo XLR pra P2 pra você conectar do Phantom Power até no seu PC e claro, o Phantom Power precisa ser alimentado de forma USB o que inclui também um adaptadorzinho de tomada, sabe? esse tipo de celular pra você plugar na tomada e alimentar ele corretamente igual eu falei anteriormente se você alimenta o Phantom Power direto no seu PC ou num videogame pode ter certeza o seu áudio está chiado porque você está alimentando o seu BM800 de forma incorreta beleza? então, vamos lá eu não vou comparar dados técnicos tá bom? a gente vai direto realmente pro uso beleza? então, vamos lá vamos lá vou ficar a mesma distância aqui de ambos beleza? e como vocês já estavam ouvindo o áudio do BM800 eu vou ser bem breve beleza? então, esse é o áudio que vocês estão ouvindo aí do BM800 estou a distância aí mais ou menos de 40 centímetros, tá? de ambos os microfones, tá? tanto do BM800 quanto do K670 e agora o áudio que vocês estão ouvindo a 40 centímetros mais ou menos é do K670 ele é o microfone da Fifine muito obrigado Fifine por mandar esse microfone aqui pra eu trazer pro canal é um microfone realmente muito bom e eu acredito muito que compensa substituir o BM800 por esse Fifine maravilhoso então, já deu um spoiler da minha opinião senão ele não estaria nem aqui no braço articulado certo? então, vamos fazer o seguinte vamos gravar de perto na mesma distância agora vocês estão ouvindo o áudio direto do BM800 agora vocês estão ouvindo o áudio direto do K670 eu gostaria de mostrar pra vocês aqui no meu OBS, tá? observem bem essas duas barrinhas aqui, ó deixa eu ocultar esse daqui e ocultar também esse daqui vocês veem ali que tem duas barrinhas elas estão praticamente paralelas, tá? deixa eu subir um pouquinho essa aqui ou descer o outro mais peraí, peraí tem que ficar igualzinho, ó tá igualzinho, tá igualzinho digamos, né? já tava igualzinho, mas eu tentei ser mais perfeccionista ainda vocês observem que ambas as barras mexem na mesma digamos que na mesma altura praticamente porém, o áudio do Fifine consegue ser mais limpo, eu diria mais perfeito mais locutor, sabe? tipo, você pode chegar no ouvido no ouvido do seu ouvinte e falar deixa o like aí, camarada não deixou o like ainda? tá vendo? isso é muito legal muito legal então deixa o like aí, camarada você ainda não deixou? ouviu agora? agora eu falei pelo B1800 e antes eu falei pelo K670 eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários agora agora é o 670, tá? então eu gostaria que você deixasse no comentário o que é que você achou de ambos os microfones né? o B1800 na minha opinião obviamente ele teve a sua época ele teve a sua vez durante anos foi assim o melhor microfone que você poderia ter no seu setup né? de baixo custo porém agora a gente tem uma uma coisa que tá atrapalhando o B1800 que é a pirataria esse B1800 aqui ele é da marca Zingyu né? alguns falam Zingyu enfim Zingyu né? é um dos B1800 mais caros que a gente tem no mercado hoje esse B1800 ele custa na faixa aí de 300 a 400 reais tá bom? então é um B1800 digamos que original e ele é bem antigo esse daqui ele tem uma plaquinha dentro dele que faz com que ele realmente seja verdadeiramente alimentado pelo Phantom Power por isso que na minha opinião ele é bom né? e já o Fifine é uma coisa é um microfone mais recente ele é mais recente e dispensa o uso do Phantom Power dispensa cabos um monte de cabos enquanto no B1800 eu preciso usar três cabos pra eu ter toda a qualidade de áudio dele no Fifine eu preciso só de um é USB fechou entendeu? então a minha opinião é que o Fifine ganha por vários motivos por digamos que por economia porque ele não usa mais energia certo? do que USB né? pelo motivo também de digamos que dele ser USB certo? o fato dele ser USB faz com que o áudio entre praticamente quase sem interferência no seu PC porque a porta P2 né? de microfone ela pode ter interferência dependendo da sua placa mãe tá bom? e claro o custo final disso tudo essa brincadeira toda sai muito mais barato com o Fifine K670 e aí? você gostou de um dos dois? o link pra comprar qualquer um dos dois tá aí na descrição mas eu aconselho muito que você compre o Fifine K670 que eu gostei demais e lembrando eu sou um cara que sempre usei sempre usei assim né? tem dois anos que eu tô usando o BM800 e eu peguei o K670 e já falei pronto esse aqui é o microfone e é isso a minha opinião se você gostou do vídeo deixa o like não esquece também de se inscrever no canal caso você não seja inscrito pra você acompanhar nossos vídeos futuros e ajudar também o canal a crescer demorou? eu ficando por aqui falou e até um próximo vídeo tchau